Sim, estarei comigo, comigo é a vida Se me tornar um soninho, e o mundo que hoje, e o mundo que hoje Nasci o cabelo, lado a lado, com os corais Mais um coro lindo Reza, me ganda! Valeu a pena, valeu a pena Só o que se acabou de um sonho, o que se acabou de um sonho Valeu a pena, valeu a pena O que se acabou de um sonho, o que se acabou? Se eu ousar cantar, na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro, sem final Sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena